Spencer na área e Tamakina, quem me segue no Instagram sabe que Vigilou uma votação para qual seria a próxima gameplay do canal depois do Batman Clasile E deu GTA V GTA V ganhou a votação e vai ser a próxima gameplay Vou jogar até zerar Se os vídeos derem view Se não der, vou parar no meio E é isso mesmo Tem que dar view e dar like Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo se você quer que continue Senão não vai continuar E me segue no Instagram, TikTok e Kawaii Tá tudo aqui embaixo, beleza? Na descrição Só tu vir aqui e seguir em tudo Junto com a minha playlist na Spotify, que também tá aqui embaixo Vai lá ouvir minhas músicas do Sete Minutos E vamo lá! Começou nove anos atrás Um assalto rolando Já pro chão Se todo mundo prestar atenção, ninguém se machuca Abre a porta ou eles vão ficar bem machucados É o Trevor, ó a voz É a voz do Trevor Eu vou ser o Michael, ó Começou Eu sou o Michael Vá até o segurança Vamo pra trás, bora, vamo pra trás Vamo, mutai Gente Não roube Isso é errado Não assalte Isso é apenas um jogo Mire nos reféns para eles andarem Tô mirando, bora Mais rápido É isso mesmo, bora É isso mesmo, bora Ó, vó, tira Vó tirar, pô, bora Entra no closet, bora No closet No armário Eu tô falando em inglês Closet Isso aí Tranca aí, Trevor Tudo pronto Faça a ligação Tá aqui Peguei o céu Contatos Detonar Alô Seu nome é Isaías? Explode Ficam ligando errado pra mim toda hora Perguntando Você é Isaías? Eu não sei quem é Isaías Para de me ligar Eu não sei quem é Isaías, porra Queria ter esse celular aí Você é o Isaías? Bora Vamo lá Eu já peguei ranço de todo mundo que se chama Isaías Se você é meu fã e se chama Isaías Me desculpe, mas eu não gosto de você Eu não gosto de nenhum Isaías Bora lá, Michael Pega a grana Olha quanta grana, moleque Olha só Pouca grana, pouca grana Olha só 1.500 94.500 dólares 118 178.500 dólares Só Ainda tem mais espalhado? Não, já peguei tudo já Eita policial Pegou o Michael Tirou a máscara Olha o Michael Carequinha Eu vi o seu rosto Você esquece milhares de coisas todo dia Que tal esquecer essa também? Eu vi nos olhos dele Ele é doido Ih, agora você é o Trevor Dá uma ligada Tá mirando no Michael Meu amigo? Chega aí, chega aí Chega aí Vai, seu otário Você não precisava ter feito isso É, mas aconteceu Vamos lá Vai ter tempo pra luta mais tarde Vai, sua merda Toma na bunda Isso, tá rebolando? Tá rebolando ele Isso aí Ih, tem água no ouvido? Aqui pra ajudar Tá bom? Ih, tá bom No olho, no olho Uh, 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 uh Olha o olho desse jogo Carrega arma, Trevor Bora Se protege Vou armar os explosivos Eles têm um temporizador Beleza, vai Detona, detona Bora, bora Polícia tá aí Polícia tá na área Que se f*** a polícia Trevor, aperta o botão Meu canal não tem palavrão Não vou falar palavrão Foi a última Censurei Não vou falar palavrão Bora All Trevor Morre O cara O cara caiu no gelo Morre Não morreu Morreu Ih, tem um aqui Morreu Morreu Levanta Levanta, otário Morreu Profissão errada Morreu Bora Ah, você tá aí? Morre Pegando a munição deles Bora Morre Morre Bora Minha vida tá muito baixa Morreu Morreu Travel Morreu 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 Bora, bora, bora Morreu Só vamos, Michael Bora Droga Morreu 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 Cala a boca e dirije, merda. Bora! Você viu aquela merda? Fiz aquela vaca beijar o vidro, você viu? É, você mesmo, cara. Gente, tudo que a gente está vendo é errado. Não siga isso, é apenas um jogo. Eu sei que tem que ser retardado para reproduzir o jogo, mas estou deixando bem claro. Pais, podem deixar os seus filhos ver o meu vídeo. Eu não sigo nada de errado, isso aqui é apenas um jogo. Mostre esse trecho para sua família, beleza? Ih, caiu, morreu o motorista. Vai, Michael. Eita! Toma! Beija a árvore, vai, otário. Esse jogo é muito bom. Bora! Eu amo dirigir no GTA, na moral. Eu amo dirigir, é muito bom. Oi, tchau, Carlos. Se a gente for rápido, vai conseguir chegar antes do trem. A gente está chegando, bora. O gráfico desse... Mano, é impressionante como esse jogo é antigo. 2015, 14. E ainda tem um dos melhores gráficos para hoje em dia. Esse jogo é muito bom, está maluco. Eita! Vira! Tudo bem, estamos aqui. Não fui muito bem nessa curva, mas tamo aí. Olha o trem, olha o trem, olha o trem! Passei! Eita! Aí! Essa doeu, mas passei, isso que importa. Vocês estão bem? Caraca! Vamos nessa! Liga o carro, beleza? Podemos ir para o helicóptero. Segue o plano. O que? Segue a porcaria do plano. Bora! Beleza, vamos seguir o plano então. Os três patetas andando aí. Onde está o helicóptero, caramba? O maluco está me esperando, olha. O dono da propriedade. Eita! Deu no peito. São os federais. Alguém deve ter aberto o bico. Não, não vai a federal não. É o dono da propriedade. Eita no Michael também. Fui atingido. Ai meu Deus. Você precisa ir, Trevor. Não vou deixar você, Michael. Deus, eu não vou conseguir. Vou sangrar até morrer. Trevor. Não seja tão leal ao Michael. Eu já zerei o GTA. Já vi todas as possibilidades que tem naquele final lá. De decidir se vai matar o Michael. Ou o Trevor. Ou meter o louco. Se você escolhe matar o Trevor. O Michael ajuda o Franklin a matar o Trevor. Mas se você escolher matar o Michael. Você mata o Michael. E o Trevor para de falar com você. Ele não te perdoa. O Trevor foi leal ao Michael até o fim. Mas o Michael não foi leal ao Trevor. E o matou junto com o Franklin. Por isso, Trevor, não seja tão leal ao Michael. Eu nem gosto do Trevor. Mas não dá para ser leal ao Michael. Michael é raça ruim. Falso. Otário. Meu Deus. Note. Cadê o helicóptero? Eu não sei do que você está falando. Fica para trás. Se chegar em perto ela morre. Corre, Trevor. Corre. Por isso que eu sempre escolho no final do jogo. O meteu louco. Que os três sobrevivem. Mesmo não gostando do Trevor. É muito triste o final. Não gosto. E o Trevor foge da polícia. Olha o velório do Michael. Nem sempre foi um bom marido. Nem sempre um bom cidadão. Ele não teve uma morte heróica. Mas era um homem. Nascemos no pecado. E morremos no pecado. Velório de bandido. Olha o Michael aí. Forjando a própria morte. Desgraçado está vivo. Nós não conhecemos os mistérios infinitos. Mas sei que Deus terá piedade do nosso amigo. GTA 5. Grand Theft Auto. 5. Agora começa de fato a história do GTA, irmão. Só vamos. Olha o Michael. Atualmente. 16 anos depois daquele assalto. Seu filho é um bom rapaz? Se ele é um bom rapaz? Um bom rapaz. Por quê? Ele ajuda a merda dos pobres? Não. Ih. Ele coça o saco o dia todo. Fumando. E se tocando enquanto joga. Esse país está muito ferrado se isso for um bom rapaz. Caraca. E você? O que tem eu? Ei. Eu não tive as vantagens que aquele moleque tem. Quando eu tinha a idade dele. Eu tinha ido para a cadeia duas vezes. Pô. Baita exemplo. O que é isso, hein, Michael? Roubava bancos. Vendia droga. Baita exemplo. Essas foram as oportunidades que eu tive. Pelo menos eu aproveitei. E onde essas oportunidades levaram você, Michael? Até aqui. Até o fim da linha. Com um casarão e um filho inútil. E aqui preto falando com você. Que tá cagando pra mim. E tá vivendo uma vida boa. Caraca. É muito palavrão, mano. Não vou ler tudo isso aí, não. Muito palavrão. Acho que foi o que eu fiz. Bom, acho que isso é tudo por hoje. Eu amo esse jogo, na moral. Mesmo horário na semana que vem? Acho que sim. Tenho que te dizer. Não tenho muita certeza se essa merda tá funcionando pra mim. A sensação de futilidade profunda é uma parte fundamental do processo. Aceite-a. O que você disser, doutor. Ai, eu amo esse jogo, mano. GTA V é muito bom. Marcou em adolescência. É muito bom. Espero que vocês gostem, que dê bastante view a esse vídeo. Porque é muito bom. GTA é brabo. Ó o carrão. Eu ainda vou criar aqui no canal a Sessão Nostalgia. Que eu vou jogar só jogos antigos. De PS2, tá ligado? Cipar os jogos GTA San Andres. Tomara que dê view quando eu jogar. San Andres é muito brabo. Eu nunca serei o San Andres. Nem sei como é a história toda. Então, querem que eu jogue? Comenta aí. Ó o mendigo. Policial dando a raspô. Mendigo ou é só um bêbado mesmo? O Michael olhando. Eu sei exatamente como você se sente. A menos que tenha enterrado na areia. Olha o Franklin lá atrás. E o Lamar. Lamar não. Espera aí. Não lembro qual o nome dele é. Acho que é o Lamar mesmo. Será que dá pra andar logo? Caraca. Na verdade, sei. É aquela casa bem ali. Com as escadas amarelas. Aí. Valeu por essa. Valeu. Cara, se liga. Por que? Por que não pergunta logo se ele conhece o dono? Porque não... Pergunta só os carros que a gente vai roubar, pô. Falando de aposentadoria. Falando de aposentadoria. Ai, mano. O Franklin pra mim é o melhor protagonista do jogo. É o que eu mais gosto. O Michael não curto tanto. E o Travel eu tenho raiva dele. É, meu irmão. Esse é o lugar. Teu mano, Simon. Cara, entra logo. Eles falam muito rápido. Eu não consigo ler rápido. Tipo, eu leio rápido. Lendo. Mas falando eu não falo rápido, não. Me desculpem se... Eu não consegui falar com vocês aí. Se eu não consegui transmitir pra vocês o que eles tão falando. Vou escolher o vermelho, tá maluco? Já escolheu o vermelho, bora. Escolhe o branco. Bora! A nave tem até que tentar automático, irmão. Brabo, né? Deve ter pago a prestação. Tem que ralar pra comprar uma merda dessa. Agora vamos com tudo. Só vamos. Ih, já foi. Bora, Franklin. Bora. Só seguir o Lamar. Segui o Lamar. A habilidade especial do Franklin. Dirigi, né? Eu acho que é essa. Já apertei aqui. O travel é ficar quase invencível. Imortal. Acho que é imortal mesmo. Bora, só seguir o Lamar. Bora. Só vamos. Galera, deixa o like se vocês quiserem que essa gameplay continue, beleza? Eu adoro esse jogo. Quero continuar mesmo. Bora. E agora? Vamos entrar aqui no estúdio. Olha a Ilígna. Velozes Furiosos. Soltou nem a toalha. Família. Te ultrapassei lá. Te ultrapassei. Eita, ele foi pro outro lado. Bora. Toretto! A polícia. Te vejo na concessionária. Tem que fugir da polícia. Bora. Bora fugir da polícia. Tchau, tiras. Bora. Bora. Uhuuu. Strike. Boliche. Corre, corre, corre. Tem nenhum policial na frente. Só vai. Corta, corta, corta. Costura, costura. Eita. Tem um policial ali na frente. Me perderam, me perderam. Agora é só esperar eles me esquecerem. Bora, bora. Cadê? 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 Me esquece, polícia. Me erra. Isso, bora. Agora é só ir na concessionária. Cheguei na concessionária. Prêmio Deluxe Motorsports. Posso vir aqui pegar as missões. Você é um racista, eu não gosto de você. Meu Deus do nada. Não vou te vender esse carro. Não vou mesmo. Esse racista me insultou. Ih, qual é, mano? É o filho do Michael. É o filho do Michael esse daí. Tô deixando a legenda aí pra vocês lerem. porque eles falam rápido, eu não vou conseguir ler rápido pra vocês. Ai, o cara é bom pra vender carro, é bom. Dê um híbrido pra ele. Isso que é um carro de homem de verdade. Você tá certo, Lamar. O problema é o dinheiro, né? O problema não é o dinheiro. O dinheiro não é problema. Vai rolar aí, ele vai pegar todo o dinheiro do cara. É filho do Michael. O Michael é rico. Troféu conquistado. Bem-vindo a Los Santos. Ah, meu carro nem ficou tão ruim assim. Quer que continue? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo, beleza? Só assim pra continuar. Não tem outro jeito. Valeu.